Música Desejo um ano incrível para você que é muito especial. Espero que o seu novo ano seja repleto de paz, de prosperidade, de positividade, com muito amor, com muita esperança. Que não te falte esperança sim em dias melhores, que não faltem motivos para acreditar que o amanhã será ainda melhor. E saiba que você pode sim sempre contar comigo para o que precisar. Desejo que Deus continue iluminando o seu caminho com muita fé, te protegendo, amparando, guiando os seus passos. Que neste novo ano seu coração se encha de bênçãos, de esperança. E olhe também para o céu e agradeça, agradeça todas as oportunidades que já teve na vida. E por todas aquelas oportunidades que ainda chegarão até você. E tenha certeza que neste novo ano você ainda terá mais oportunidades ainda. Pois este ano será ainda mais especial e acontecerá maravilhas na sua vida. E você merece e muito ser feliz. Não somente hoje, mas sempre. Então receba um forte abraço e um feliz ano novo. Abertura 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 Amém.